Ele já tá contra-atacando. Vem de novo o Moarama, olha a chance, saiu o goleiro! Gol do Moarama! Caio Jotinha, camisa 70, tocou na saída do Pedro. Bem no momento que o Choco falava que o Moarama emparelhava o jogo, tava crescendo na partida, que o Ney Victor havia feito mudanças importantes. O Caio Jotinha, você tá vendo, vai receber essa bola lá pelo lado esquerdo. Na saída do goleiro Pedro, ele toca com extrema categoria, de lado do pé. Ali um tapinha pra bola entrar no canto esquerdo do goleiro. O banco faz muita diferença. Olha a chegada e o empate! Gol do Joaçaba! Cauê, camisa número 25, pivô de referência que a gente falava. Recebeu na área, fez o giro e meteu a bola pro fundo do gol do goleiro Lucas. Empatando o jogo em Santa Catarina. Aí de novo girou bonito, girou legal. O camisa número 25, Cauê, fez e foi pra festa. Empata o jogo. Olha ali que bola perigosa. Passa a chance! Gol do Joaçaba! A defesa do Moarama entregou a rapadura. Bola de presente pro Ian, que tava ligadaço na jogada. Roubou dentro da área e meteu pra dentro do gol. O Cauê não viu a presença do Ian. O goleiro Lucas já tinha saído, né, pra receber a bola. E aí, deu problema, deu tilt na zaga. O Ian veio ali por trás e acabou roubando a bola, botando pro fundo da rede. E vira, vira, virou do Joaçaba pra cima do Moarama. É gol do Joaçaba! É gol do Ian! Dois pro Joaçaba! Um pro Moarama, Choco! Últimos momentos. Olha a chance do goleiro, Pedro! Gol! Gol! Do Joaçaba! Sacramentando o resultado, sacramentando a classificação, Pedro! Aproveitando ali o goleiro Linha, o capitão da equipe do Joaçaba. Chutou do outro lado da quadra, fez e foi pra festa! Aí, de novo, o gol do goleirão, a bola na mão dele. E aí, teve toda a tranquilidade, categoria, pra bater direitinho na bola, encobrir os jogadores da equipe do Moarama e botar a bola no fundo do gol. 3x1, Joaçaba, Choco! Insiste, tenta descontar o Moarama. Vai terminar o jogo, tá sem goleiro. Olha a chance de fazer mais um... É gol! Gol! Do artilheiro! Murilo, camisa número 18 no contra-ataque. Faltando dois segundos pra terminar o jogo. Sem goleiro, em função do goleiro Linha. Amplia o marcador, a equipe do Joaçaba, com o artilheiro Murilo! Tá aí, de novo. Fez e foi pra festa, botou no cantinho, recebeu um presente ali, né? Só concluir direitinho. Olha que passe, ó. O Andrezinho deixou redondinha pro Murilo botar no fundo do gol. Quatro pra equipe do Joaçaba, um pra equipe do Moarama, Choco!